Grave esse nome, consultório, doutor Flávio Moratti. Você é de São Paulo, interior do Brasil, até mesmo de outro país. O aeroporto tá aqui do lado, muita gente procura. Porque o doutor, ele é PHD no assunto, é professor também e pensou em tecnologia. Consultório, doutor Flávio Moratti. Nós temos a ATM, tratamento com a ATM, pode ser feito até no hospital, pelo plano de saúde, por reembolso. Ortognática, além disso, toda a parte dos implantes, implantes igomáticos, o trabalho 3D que a gente tem, a harmonização orofacial e muito mais. Acompanhe meu QR Code e meu canal no YouTube. Aproveite.